Eu já tinha quei pra maluquinha de novo. Música E aí, passaram a mão. Música Você ligar lá na tua equipe do? Música Sima Ah Então vai pedir três cilassas Já Oi, vamos lá, sim, né? O que é que... Oi, o que é que ele disse? Tomei que ele disse que ele não vai O que é que ele disse? O que é que ele disse? Ó, não vai registrar a todos eles Então vai, não vai, né? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente se viu o pai de Bauer e jogou o alí. Mas ele não sabia onde Alucina went. Ele simplesmente desapareceu. Um dia depois, Alucina and then, o homem foi muito feliz. Ele realiza o que ele tinha dado. Mas, ele foi tão tarde para ser feliz sobre a whole mother. A whole place, uma vez vibrante com Alucina's sweet voice, de repente became cold and desoled. Em dia 1 em dia, quando ele se apanou, ele se apanou, e no dia quando ele se apanou, ele se apanou, ele se apanou, porque não tinha ninguém que se apan ele às doce ou só o caminado. Porém, quando ele se apanou, ele se apanou em casa. Quando ele se apanou, ele se apanou, e se apanou, e se apanou. This is how to become, we are going to do something and our own to get the stars. For months and months before his lines came raindess if it is right where he is, And we must do something about his own computer. Humphaphat, mor-itaya! 1 day, quando Diós sa their name, Sraename, across the regions of the podcast, A thought came to him, who would make the sea of the earth and float, the earth and the sea-soules of the earth. However, the somber sight of the lonely sea and the barren land earth-eated him. So he came down to earth and plopped at the ground with wreaths and flowers. Then he dove his white-threaded nose and scatter-fledged the sky, hoping that when a sinner would see them, she might be in his heart. The goddess's necklace became the stars, the crown of the moon, and the crown of the sun. However, despite all this, Alcina did not come back. Popcorn Maria After this time, the old fox said he took up na'an dreams and a lot of his flowers and his cats. Sometimes, he would cry upon his pent-up emotion and his tears would fall down upon earth. The people in time today say that rain is looking like tears. Incidentally, when it tunders hard, the old fox also say that it is tundung langin' song, calling for his love and Alcina to come back. It's treating her so far that his voice will reap her merits across the fields and the country's heart. So, what do you think is the theme of the story? Love and loss. Love and loss. Love and loss. All right. I know that you are waiting for something. Love and loss. What do you think? Huh? What do you think the theme of the story of love and loss? Lies. Lies. Yes. The theme for the list of the story of love and loss was if he gave a love and then he chose his love one. Love one. Love and loss because don't think that we always love Alcina and that is why it was very disparate and giving forth the love of Alcina. How can you say that people like very disparate of Alcina? What's that? When the times of heat go out. When we realize, when it's like we realize that he is glowing with us. Have you seen the image of the story of his generation underneath the miles, the stars, the sky, the stars, and the flowers? So of course the rain because of the city. Agora a pergunta é se você está envolvendo com um homem, eu não sou a Frisa, você está envolvendo tudo que você tem só para fazer você preferir? Estou em Stigy. Sim! Porque você está envolvendo com um homem, você está envolvendo com um homem. Você está envolvendo com um homem. Sim. Então, você está envolvendo com um homem. Um homem. Você tem uma imagem? Um homem. Você está envolvendo com um homem. Sim. Por quê? Porque você está envolvendo com um homem. Você está envolvendo com um homem. Um homem. Então, você está envolvendo com um homem. Se você está envolvendo com um homem. Se você está envolvendo com um homem. Eu tenho um ativo para você responder. Então, vamos lá. Agora, primeiro, a pergunta. O que é o que é isso? A verdade? Não? Que é o que é isso? A verdade. Você está envolvendo com o homem Körper, pai. Eu vou falar sobre isso, mas não machista, mas não nada a gente tem o carro. Faça o sinal. Faça o sinal e abraça o seu conhecimento. E assim ficou? Parabéns. Para que você não me importe? Por que? Para que você não me importe? Não me importe. 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 Mas a gente tem que ouvir isso. É um próximo. Mas como você diz, simplesmente tem que falar. Como a criança, não faz parte dos irmãos alguém que se vão feliz porque são 3 países. Um futebol rear. Vá-los um futebol em casa. e a história. Como você canar, se diz em casa, O que é isso? 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 O que é isso?